Olha pra cá, pra essa belezura aqui ó, linda de bonita a gloxinha florida, é incrível quando o botãozinho vai abrir, você jura que vai sair um fruto, não é uma flor, porque olha o modelo, ele vem desabrochando assim como se fosse sair daqui um fruto, e é enorme a flor dela, dura bastante tempo, pela pesquisa que eu fiz as cores que existem, laranja, rosa, vermelha e roxa, que a minha é roxa né, vixi a borboleta, que lindinha, titi Maria mamãe, olha aqui, ó, linda, pra alegrar né, aqui nosso, nossa manhã, aproveitando aí você que não é inscrito, vem fazer parte aqui desse cantinho, aí segunda, quarta e sexta, sempre às quatro da tarde temos vídeo novo por aqui, as folhas elas são bem carnudas, parece um pouquinho com a da violeta ó, aveludada, as regras dessa planta aqui é todos os dias que eu faço, é o gente, eu tô falando aqui do meu cultivo né, cada região, cada estado tem a sua maneira e a pessoa também de cuidar, com certeza os meus cuidados tá maravilhoso porque, olha, tá perfeita, linda, essa planta aqui jamais pode pegar sol, se bater um sol aqui, ela queima todas as folhas, a minha é sombra total aqui ó, é sombra total, não é a minha sombra a gente sombra, é quando fica no local que entra claridade, luminosidade e a meia sombra é quando a planta pega pelo menos três horas de sol, que não é o caso dessa aqui, se essa planta bem aqui pegar três horas de sol, ela não vai queimar todas as folhas, você não vai ter nunca umas flores dessas daqui não viu, e aqui tá bonita e dura bastante, essa planta também entra em dormência, ela é parecida assim com escalade né, quando chega no outono e no inverno, ela entra em estado de dormência, quando chega a primavera, ela revive, após a primeira floração, ela permanece em repouso, no mínimo dois meses, significa que depois da floração, ela fica só o bubo, o bubo, quem não sabe o que é o bubo, é uma batatinha que fica ali ó, você pode retirar ela, guardar e depois fazer o replante, mais ou menos igual o caládio né, e a amarilis também é dessa forma, que a gente retira né, o bubo da amarilis apesar que eu não tenho sorte com ela de jeito nenhum, e tá aqui, o substrato dela é um substrato poroso, rico em matéria orgânica, ó meu ó, bem soltinho, tá vendo, a água jamais pode encharcar, que acontece o apodrecimento de raízes, eu acredito que o meu cultivo está excelente, quando você compra geralmente na floricultura, ela vem toda florida, porque ele esforça né, a floração com, como é que é o nome do céu, com fertilizante, o meu tá extremamente natural, eu só tirei ela de junto que tava com a epícia né, e coloquei aqui, após mais ou menos uns 15 a 20 dias, o resultado, apesar que a epícia ficou sentida, porque elas estavam juntas, é incrível, porque eu não entendo como isso aconteceu, que quando eu retirei a epícia a epícia ficou triste, murchinha, feia, e demorou um tempão, e tá até agora sem flor, sem nada, eu faço é mostrar para vocês, como a epícia ficou triste, quando eu tirei essa planta de perto dela, não sei se é coisa da natureza, que aconteceu isso, e essa plantinha também aqui, você pode cultivar ali próximo da janela, onde entre claridade, até o vento queima, se foda dessa bonita viu, requer bastante paciência, quem tem violeta, praticamente é o mesmo tratamento que essa aqui recebe, mas a minha tá perfeita né, as podas são feitas quando as folhas estão estragadas, você retira, porque se você deixar o risco de fundos é muito grande, por apodrecimento das folhas, porque ela é bem tipo assim, uma suculenta, ela tem uma água na folha, então apodreceu, amarelou, faça a poda, e quando você compra de lá, como eu tava falando né, ela vem florida, linda, eu geralmente espero a floração acabar, para me poder tirar e trocar o substrato, sempre quando eu compro plantas, eu troco o substrato, eu não gosto de deixar naquele que vem né, de lá, da floricultura, pois é essa aí, a minha bonitona, era só isso que eu queria mostrar para vocês, o cultivo dela, que eu faço aqui, aqui é, e deu super certo, porque se não tivesse dado certo, jamais estaria cheia de flor, eu vou pegar a pobrezinha, no meu tapete de rainha, como tá triste depois que eu tirei ela de dentro essa lindeza, era bem aqui ó, desse lado de cá, essa planta ficou tão triste, mas tão triste, que eu fiquei foi besta, quando eu retirei ela daqui, ela ficou muito feia, agora que ela tá se ajeitando, ela tava florida o tempo todo, agora que tem esse botãozinho aqui ó, só para mostrar para vocês, como uma planta ela junto com a outra, elas se dão super bem, pelo menos essas duas, até parece ser da mesma família ó, pelo tom da folha, pelo aveludado, e eu só sei que essa aqui ficou muito triste, agora que a bichinha tá se recuperando, enquanto isso, a glocicinha tá linda de bonita, eu espero que vocês tenham gostado, não se esqueça de se inscrever e fazer parte aqui desse cantinho, fui, até o próximo.